Qual é a situação de Itapaci para a decretação desse lockdown? Olha, nós vivemos um momento de muita dificuldade, de uma propagação muito grande e rápida do vírus nesse momento, onde a nossa capacidade da saúde está no limite, assim como está do Estado também. E a gente tinha uma insegurança nessas medidas, mas com o posicionamento da Secretaria Estadual de Saúde, através de uma nota técnica, que nos deu a condição de instruir um decreto tomando essa posição para que a gente possa tentar quebrar essa corrente de contaminação que está acima da média de qualquer lugar que seja suportável. Além do número de casos em Itapaci, prefeito, tem aí Santa Terezinha de Goiás, que é do lado, cidades próximas aí também, e tem muitas pessoas de fora que passam para trabalhar na mineradora em Pilar, mineradora em Crixás, mineradora em Campos Verdes, essa região todinha que está no alerta vermelho. Isso também aumenta a preocupação, já que Itapaci é moradia de várias pessoas que trabalham nessas regiões? Sim, com certeza nós temos essa preocupação e a gente tem procurado manter diariamente o contato com essas empresas, tanto com a mineradora de Pilar, como também com a nossa usina de álcool da Vale Verde, onde a gente tem procurado orientar e também cobrar para que as instruções sejam cumpridas, para que a gente diminui esse risco. O que o senhor determinou, prefeito? Qual é esse lockdown? Ele envolve o quê? O que pode e o que não pode funcionar? Só pode funcionar as atividades essenciais. Supermercado, posto de gasolina, farmácia, depósito de gás, enfim, aquilo que é considerado legalmente, considerado na nota técnica do Estado, como atividades essenciais no dia a dia. O restante está tudo suspenso por esses 15 dias. E o pessoal cumpriu no primeiro dia aí, prefeito? Nós sempre tem alguma dificuldade, mas nós temos um grupo de fiscalização que são divididos em cinco equipes e a gente tem tomado as medidas administrativas cabíveis, aqueles que não obedecem o decreto. E também temos o apoio da polícia militar, onde lavramos vários TCO e encaminhamos ao Ministério Público para que as providências sejam tomadas. Mas hoje mesmo nós tivemos andando a cidade toda com a fiscalização e a sociedade tem compreendido a necessidade e a importância nesse momento da gente pensar em salvar a vida das pessoas. E isso só vamos construir se a sociedade participar. Esse alerta e esse decreto do governo do Estado, da Secretaria Estadual de Saúde, ele ajudou os prefeitos na hora de tomar uma decisão dessa? Até que ponto? Olha, o que mais traz insegurança aos prefeitos é tomar decisões no axômetro. Eu acho isso, eu acho aquilo. E a Secretaria Estadual de Saúde, tecnicamente, colocou todos os municípios dos nossos estados na situação que eles se encontram e quais as medidas que precisam ser tomadas em razão do alto índice de contaminação e em razão do estrangulamento do serviço da saúde pública do nosso Estado e da maioria dos municípios também.